Muito grande nas loterias de Salvador para apostas da Mega Sena da Virada, 230 milhões de reais. Olha só o tamanho dessas filas. A esperança do povo. Só pra você ter uma noção da quantidade de gente querendo ficar milionário, o sistema de loterias da Caixa Econômica ficou instável durante um bom tempo, durante o fim de semana. A Mega da Virada vai sortear hoje o maior prêmio da história das loterias no Brasil. As apostas podem ser feitas até uma hora da tarde, viu? Pra quem está fora do horário de verão. Ou seja, aqui pra Salvador você tem até uma hora da tarde pra fazer a sua aposta. O sorteio é a partir das sete da noite. Balanço divulgado hoje pela manhã informa que a arrecadação já passa de 500 milhões de reais em vendas. Se superar os 600 milhões, o prêmio principal está atualmente estimado em 230 milhões pra quem acertar as seis dezenas. Esse prêmio, inclusive, pode aumentar. Movimento aí. Será que você que está em casa, o que você faria com 230 milhões de reais? Filas grandes aí. Todo mundo no sonho de ficar milionário. Mas eu aproveito.